Música Ney Lisboa Mas tem no outono uma luz Que acaricia essa dureza forte Vitor Ramil Em vigor eu me entregui Aos caminhos mais sutis Cleiton Eclidias Na sombra da lua cheia E a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre Um jogo inesquecível Música Concertos TVE Especial De Natal Neste domingo Meio dia e meia Música